Não, não me venha meu irmão Com esse papo de vida sem solução Com essa história de não ter opinião De ser mais um homem enquadrado no padrão Mas não, não, não me venha meu irmão Com esse papo de vida sem solução Com essa história de não ter opinião De ser mais um homem enquadrado no padrão Não dê tudo por perdido Antes mesmo do final Não demonstre conformismo As notícias de um jornal E como um guerreiro ferido Numa guerra em plenitude Seja um homem diferente Use a arma da atitude Seja um homem diferente Use a arma da atitude Mas não, não, não me venha meu irmão Com esse papo de vida sem solução Com essa história de não ter opinião De ser mais um homem enquadrado no padrão Se você já não aguenta O processo eleitoral Dê um voto consciente Prestigio, menos mal Faça a sua parte, amigo Dê a mão a uma criança Dê a ela um grão de amor Pra plantar sua esperança Dê a ela um grão de amor Pra plantar sua esperança Mas não, não, não me venha meu irmão Com esse papo de vida sem solução Com essa história de não ter opinião De ser mais um homem enquadrado no padrão O Brasil foi campeão Vai ter festa o ano inteiro Eu queria ter orgulho Por ser mais um brasileiro Eu queria até gritar Veja só o meu país Aqui gente vive bem Aqui gente é feliz Aqui gente vive bem Aqui gente é feliz Aqui gente vive bem Aqui gente é feliz Aqui gente vive bem Aquierin Aqui gente vive 예ve Aqui gente vive bem Aqui gente se ama Aqui gente vive bem Aqui gente vive in management João é da gente, sambar também é Um nó na madeira, nogueira, ginga de quelé Pinho de pinheiro, choro de alegria Canta a sabiá, clareou o dia Luiz Carlos da vila de Noé Versa com Martinho, os amores de Isabel Moacir, a luz que encandeia é a consciência Negra é a voz, a pérola, riqueza daqui e que vem de lá Vem do Congo, de Angola, Pantoína Minha gente, minha história, Samba, meu amor Vem de lá, vem de lá, vem do Congo, de Angola, Pantoína Minha gente, minha história, Samba, meu amor Ronco de cuica, disse o Oswaldinho Nelson é sargento, mas é cavaquinho Pato é o talento, que sai da cartola Paulo da Portela, Paulo da Viola Lindo sonho de Ivone, a madrinha e a tamarineira Leci, mulher brasileira, guerreira, Jumbo e Londô A Bahia por Caíbe, trem de Adorno e Miranda Resistência geral do filme A força daqui, que vem de lá, vem do Congo De Angola, Pantoína, 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 Pantoína Minha gente, minha história, Samba, meu amor Donco Ismael, João da Baiana, Branco e Caninha Tia Ceaga, Heitor dos Prazeres e Pichirinha Senhor Ataú, Ciro Monteiro, Geraldo Pereira Wilson Batista, das Neves e Moreira Moreira da Silva, Arimba Goso, Assis Valente e Jamelão Carlos Cachaça, Guilherme de Brito, Silas de Oliveira e Geraldo Baban No Piscínio Rodrigues, Elton Medeiros, Monato Ney Lopes, Zequete, Delcio Carvalho, Alberto Lonato Roberto Ribeiro, Turquinho, Marrom e Gonza, Guilherme de Brito Zeca, Pabodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Sombria Fundo de Quintal, Almir Neto, Demônios da Garoa No Sul, Mauro de Neves e Benito de Paula Seu Carlão do Peruche, seu nenê, Eduardo Budinho e Patinaco Germano Matias, Paulo Gonzolini e Noite Ilustrada É uma imensa satisfação dividir esse samba com você, meu parceiro Everson Pessoa, grande bamba Esse é o nosso patrimônio nacional A riqueza daqui que vem de lá Muito obrigado meu irmão Maurício Pito Viva Brasil e África, Salve nossos Ancestrais Minha gente, minha história, samba o teu amor Vem todo dia nova, mando lhe dar Minha gente, minha história, samba o teu amor Não, não me venha cobrar O que você não foi O que você não é capaz de me dar Eu, muitas vezes tentei Encontrar onde errei De pensar repensei Sem sucesso parei Não me venha cobrar Não, não me venha cobrar Não, não me venha cobrar O que você não foi O que você não é capaz de me dar Eu, muitas vezes tentei Encontrar onde errei De pensar repensei Sem sucesso parei Parei De passar o ano inteiro Sem viola e sem pandeiro Lhe dar todo o meu dinheiro E ficar sem um tostão Eu parei com essas paradas De deixar minha pelada E gritar pela calçada Por favor, abre o portão Parei Eu não entro nessa fria Tiro ao shopping todo dia Pra comprar quinquilharia Procurar liquidação Eu sou mais minha gelada Meus amigos lá em casa E vibrar no fim de tarde Com o gol do coringão Não, não me venha cobrar O que você não foi O que você não é capaz de me dar Eu muitas vezes tentei Encontrar onde em mim De pensar, repensei Sem sucesso parei Parei E é com imensa felicidade Que eu apresento o movimento cultural Samba da pracinha Canta derbal Como era bom, como era bom Cantar meu samba Lá na pracinha Do tremembé Quanta alegria Quantas lembranças De bons amigos Irmão de fé Como era bom, como era bom Cantar meu samba Lá na pracinha Do tremembé Quanta alegria Quantas lembranças Lembranças De bons amigos Irmãos de fé Como era bom, como era bom Cantar meu samba Lá na pracinha Do tremembé Do tremembé Quantas lembranças De bons amigos De bons amigos Irmãos de fé Fala Júlio A noite se aproximava E bem-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Para levar instrumentos Ver o movimento E comprar a cachaça E quando o som começava Se acelerava O meu coração Cantávamos Samba do lente E partir do alto Na palma da mão Valeu, como era bom Como era bom Cantar meu samba Lá na pracinha Do tremembé Do tremembé Quantas lembranças De bons amigos Irmãos de fé E aí, Cacil, como é que é? Lá na Vila Rosa Na Vila Albertina Jardim Jassanã Casa Verde do Curuvi Minha zona norte Tem raízes fortes O amor que o povo entregou Tem forma de samba pra mim Como era bom Valeu, Ratinho Como era bom Cantar meu samba Lá na pracinha Do tremembé Quanta alegria Quantas lembranças De bons amigos Irmãos de fé Chega meu, Pilto Chega meu, Pilto Muito obrigado Meus irmãos Eus amigos O samba da pracinha Pa, 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 ra, pa, 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 pa Eu só toco samba Se ele me toca Sentindo palavra por palavra Nota por nota Eu só canto samba Se ele me encanta Fazendo pulsar dentro do peito A batida da esperança Pois é, eu sou assim O que desejo a você É o que quero para mim O samba com a pureza de criança Com a força de aliança Trilha sonora de viver Eu só toco samba Se ele me toca Sentindo palavra por palavra Nota por nota Eu só canto samba Se ele me encanta Fazendo pulsar dentro do peito A batida da esperança Pois é, eu sou assim O que desejo a você É o que quero para mim O samba com a pureza de criança Com a força de aliança Trilha sonora de viver Dizem que a arte imita a vida Mas quando a arte e a vida Se tornam uma coisa só Temos que escolher muito bem Por quais versos e notas Queremos caminhar O samba é a minha forma de expressão É o ritmo que embala os meus passos Num compasso em que bate O meu coração Esse samba é uma parceria Com meu irmão Elton Santos Vamos de axé Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Diz aí, Telsinho Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Saravá, seu Zé Pilintra Moço do chapéu de palha Na direita ele é maneiro Na esquerda nem se fala Bato o couro no terreiro Visto branco que é a paz E o bem que é quem me guia É laço que não desfaz Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Na queda da Cachoeira Minha alma fui lavar Mãe Oxom, Pai Oxalá Meu filho é de amor É de amar Nessa força ancestral Que conduz a minha fé Peço a todos os orixás Que nos cobram de Axé Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Saravá, seu Zé Pilintra Moço do chapéu de palha Na direita ele é maneiro Na esquerda nem se fala Bato o couro no terreiro Visto branco que é a paz E o bem que é quem me guia É laço que não desfaz Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Axé Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de pé Axé pra quem é da Umbanda E também do Candomblé Na queda da cachoeira Minha alma fui lavar Mãe Oxom, Pai Oxalá Seu filho é de amor É de amar Nessa força ancestral Que conduz a minha fé Peço a todos os orixás Que nos cobram de Axé Axé pra quem tá caído Muito obrigado Meu parceiro, meu amigo Céuzinho Por essa bela participação Estamos sempre juntos Na pegada do bem Independentemente de religião Sempre juntos no caminho do bem Na pegada de africano, hein? Obrigado, Maurício Pinto Amar Deus sobre todas as coisas É o próximo Como a si mesmo É assim que a gente segue Deixando esse mundo cada vez melhor E a sua amizade me faz muito bem Luz e paz, felicidade Pegada de africano Seja bemде complete A fi da Querida Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de perto Axé pra quem é alongando Tá com medo, 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 medo Afrocínio Axé pra quem tá caído Axé pra quem tá de perto Axé pra quem é alongando Tá com medo, medo, medo Amém. Oh, 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 oh want to go to Zika. Jorge, quero ser assim como és, Jorge, me conduz na força da fé, por tantas batalhas, faz dessa medalha, o escudo teu junto ao peito meu. Minha proteção pra viver Jorge, quem sou eu pra falar de ti? Jorge, sem te procurar eu te vi Lado a lado feito um parceiro Meu santo guerreiro Exemplo de luta e amor Andarei vestido nos versos De tua oração Se és Jorge ou Ogum Sagrada é a lição De perseverar Eu bem sei Não sou o primeiro A lhe fazer canção Nobre cavaleiro Vi lhe agradecer Sou mais um dessa legião Jorge, quem sou eu pra falar de ti? Jorge, sem te procurar eu te vi Lado a lado feito um parceiro Meu santo guerreiro Exemplo de luta e amor Andarei vestido nos versos De tua oração Se és Jorge ou Ogum Sagrada é a lição Te perseverar Eu bem sei Eu sou o primeiro A lhe fazer canção Homem cavaleiro Filho, agradecer Sou mais um dessa legião Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E leva toda a sua sorte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Se a patroa se pioletar Na garupa de um outro rapaz Meu compadre como tu te vira Meu parceiro o que que tu faz? Para de pagar de Dom Juan Se não sabe fritar nenhum ovo Vê se muda seu comportamento Pra não ficar na boca do povo Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte A patroa é a rainha do lar Não comanda somente o fogão Ela é quem distribui as tarefas Ainda é dona do seu coração Mas você quer comer caviar Se cansou do arroz com feijão A mistura certeira é batata Sempre acaba em má digestão Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte A patroa que tem seu valor Moça de família e ainda é cocota A outra não leva jeito com o chique E entra numas viagens com o Jota Vê se anda na linha parceiro Saiba usar a sua liberdade Pra não terminar o seu romance Lá no teste de fidelidade Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Malandro se a carne é fraca A cabeça que tem que ser forte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte Se não a patroa se manda E leva toda a sua sorte É meu parceiro Depois não adianta se arrepender Nem chorar pelo leite derramado Com certeza Se tá ruim com ela Pior sem ela meu parceiro Bem pior sem ela E ela já tá de olho em você Já conhece seu passado Deixa isso pra lá Valeu meu parceiro O meu muito obrigado Sempre juntos meu mano Cheguei pra cantar Um samba pra frente Samba diferente Um samba de fato Vou lhe apresentar Cavaco valente Bandeiro contente Agarre a raça Meu samba é assim Alegro viver No samba cresci Nele vou morrer Não tenho lugar Ora nem ração Na mesa do bar No barro do chão É negro na cor Grande o coração Se espalha no ar De repente Causa em nossa mente Uma transformação O samba vai revelar Samba vai revelar Que pode ser sofisticado Sendo popular O samba sobreviveu A todo preconceito De quem não o conheceu Vai meu samba vai revelar Vai meu samba vai mostrar Que a chama vai perdurar Vai meu samba vai E diz É forte Minha raiz Vai meu samba vai mostrar Que a chama vai perdurar Vai meu samba vai E diz É forte Minha raiz Cheguei pra cantar Um samba pra frente Samba diferente Um samba de fato Vou lhe apresentar Cavaco valente Bandeiro contente Agarro e arraçar Meu samba é assim Alegro viver Do samba cresci Nele vou morrer Não tenho lugar Fora nem razão Na mesa do bar Do barro do chão É negro na cor Grande o coração Se espalha no ar De repente Causa em nossa mente Uma transformação Samba vai revelar E pode ser sofisticado Sendo popular Samba sombre A todo preconceito De quem não o conheceu Vai meu samba vai mostrar Que a chama Vai meu samba vai E diz É forte Minha raiz Vai meu samba vai Mostrar Que a chama Vai perdurar Vai meu samba vai E diz É forte Minha raiz Olha a nossa babucada aí Comendo solta no terreiro Esse é o nosso samba Sempre alegrando o nosso viver Segura rapaziada Bonito Zumbi dos palmares Revive em candeia Calão do peruche Roberto Ribeiro Meu canto Regata a cultura A história É exaltação É exaltação Ao negro Brasileiro Esse samba É a nossa homenagem Ao creio recreativo Escola de Samba Quilombo Parabéns pela linda história E trajetória Vamos nessa O verde e branco Do teu pavilhão Tua coroa Que é imperial Tem na madria Império Serrano A inspiração Tem tantas glórias Tantos bambas Imortais Ó Meu quilombo Guerreiro e forte Desde a sua fundação Feito uma manhã De carnaval Na rua dos caciques Um marco inicial No terreiro da saúde Ele nasceu E toda a terra Da garoa Conheceu Zumbi dos palmares Revive em candeia Calão do peruche Roberto Ribeiro Meu canto Regata a cultura A história É exaltação Ao negro brasileiro É zumbi Zumbi dos palmares Revive em candeia Calão do peruche Roberto Ribeiro Meu canto Meu canto Regata a cultura A história É exaltação Ao negro brasileiro Nosso batuque Nosso batuque Recuou Pelas praças Pelos bares Mostrando seu valor Sempre na batalha Por um ideal Por um ideal Defender o samba Tradicional Levando alegria Onde quer que vá Invergo Mas não quebro Nada vai me derrubar Claro Laroiê Mojubá Meu pai é o rumo Meu caminho vai guiar Que louco é samba É troco forte da rueira Raiz afro brasileira Não se quebrará jamais Jamais É resistência Pelos braços Do seu povo Nosso carnaval De novo Na avenida Vai passar Vai passar Vai passar Que louco é samba É troco Foge da rueira Raiz afro brasileira Não se quebrará Jamais Jamais É resistência Pelos braços Do seu povo Nosso carnaval De novo Na avenida Vai passar O verde e branco O verde e branco Do teu pavilhão Vai o que louco aí Tua coroa Que é imperial Tem na marinha Império Chegando A inspiração Em tantas flórias Tantos bambas Imortais Oh meu que louco Guerreiro e forte Desde a sua fundação Feito uma manhã De carnaval Na rua dos caciques Uma arca inicial No terreiro da saúde Ele nasceu Em toda a terra da caroa Conheceu Zumbi dos palmares Rebe bem canteia Carlão do peruche Roberto Ribeiro Meu canto resgata a cultura A história É exaltação ao negro brasileiro É zumbi Zumbi dos palmares Rebe bem canteia Carlão do peruche Roberto Ribeiro Meu canto resgata a cultura A história É exaltação ao negro brasileiro Nosso batuque Nosso batuque recuou Pelas pratas Pelos bares Mostrando seu valor Sempre na batalha Por um ideal Defendendo o samba Tradicional Levanta alegria Onde quer que vá Me pego Mas não quebro Nada vai me derrubar Laroyê Mojubá Meu pai é um bumbo Meu caminho vai guiar Quilombo é samba É troco forte da rueira Raiz afro-brasileira Não se quebrará jamais É resistência Pelo braço do seu povo Nosso carnaval de novo Na avenida vai passar Vai passar Quilombo é samba É troco forte da rueira A raiz afro-brasileira A raiz afro-brasileira Não se quebrará Jamais Jamais É resistência Pelo braço do seu povo Nosso carnaval de novo Na avenida vai passar Nosso carnaval de novo Na avenida vai passar Na avenida vai passar Nosso carnaval de novo Na avenida vai passar Salve o quilombo Muito obrigado por essa participação Alô Japonei Alô Tiago Um grande abraço Salve o quilombo Lá uê, lá uê, lá uê Minha pele negra Minha pele branca Se não fosse negra Se não fosse branca Eu seria aquele Homem que levanta Enfrenta a batalha E tem esperança De ensinar a um filho Tudo sobre o amor De pintar o mundo Mundo multicor De cantar meu samba Sem pavor Meu samba De alma Incolor Eu sou o povo brasileiro Mestiço na cor Sou bem mais Mais Eu sou toda miscigenação Mistura abençoada De Dandaras e João A quem não me enxerga A quem não me enxergue Eis a lição Sou branco Eu sou negro Sou fruto da união E lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê E lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Se não fosse branca, eu seria aquele homem que levanta, enfrenta a batalha e tem esperança. Te ensinar a um filho, tudo sobre o amor, de pintar o mundo, mundo multicor, de cantar meu samba sem pavor, meu samba de alma em color. Eu sou o povo brasileiro, mestiço, nago, sou bem mais, mas eu sou toda miscigenação, mistura abençoada de Tandaras e Joãos. Joãos, pra quem não me enxergue, eis a lição, sou branco, eu sou negro, sou fruto da união. Vamos juntos! Eu sou o povo brasileiro, mestiço, nago, sou bem mais, mas... Muito obrigado por me presentear com essa bela participação, meu mano Vinícius Siqueira, estamos sempre juntos. Valeu Maurício Bito, meu irmão da música, da vida, obrigado por me presentear com esse lindo samba, tamo junto meu parceiro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó lua, me deixa ser por uma vez O seu guerreiro menino Como se fosse gonzadinha Cantando explode coração Sangrando o faro emocionar Em cada gota de canção Me faça cantar A força dessa minha gente A beleza de meu país Como um eterno aprendiz Dias de santos e de silvas Pernas no mundo, lá vou eu Terras e jeitos conquistar Construir a manhã desejada É O homem falou Que quem for atrás De tudo que quer Verá seu valor Verá seu suor Se justificar Artista da vida A se equilibrar Sob a corda bamba Vive a se lembrar De sua morena A lhe esperar É É O homem falou Que quem for atrás Que quem for atrás De tudo que quer Terá seu valor Terá seu valor Verá seu suor Se justificar Artista da vida A se equilibrar Sob a corda bamba Vive a se lembrar De sua morena De sua morena De sua morena A lhe esperar Ó lua Que deixa ser Por uma vez O seu guerreiro menino Como se fosse com Zacnia Cantando explode coração Sangrando para emocionar Em cada gota de canção Me faça cantar O amor O amor É o enredo Do meu samba É o sol que faz O dia amanhecer Minha razão Na plena ausência Da razão Simples palavra Tamanha condição É sim E por que não Vive-lo sendo A castigar O peito Feito um beija-flor Se é infinito o amor A todos pode se entregar Sem olhar a quem Tornam-se iguais o amor e o bem Por serem mais O amor É o enredo Do meu samba É o sol que faz O dia amanhecer Minha razão Na plena ausência Da razão Simples palavra Tamanha condição É sim É sim E por que não Vive-lo sendo A castigar O peito Feito um beija-flor Se é infinito o amor A todos pode se entregar Sem olhar a quem Tornam-se iguais o amor e o bem Por serem mais Bem melhor Bem melhor é o bem Amor Mas o que é viver Bem melhor é o bem do amor Mas o que é viver Mais o que é viver Bem melhor é o bem do amor Mas o que é viver Mas o que é viver O bem melhor é o bem do amor Mais para viver O bem melhor é o bem do amor Quero ver o V da vitória Pelas mãos que trabalham E é quem a história Quero ver quem vai dar o troco Nessa gente que engana E faz tanto mal Porque a esperança não se cansa De esperar um novo dia A justiça dos homens e de Deus Na partilha que faça dos teus Para os nossos Quero ver quem sabe a resposta Nessa prova da vida Que insiste em testar Quero ver quem ganha a aposta Nesse jogo em que a sorte De debocha do azar Porque a esperança não se cansa De esperar um novo dia A justiça dos homens e de Deus A partilha que faça dos teus Os nossos Quero ver o V da vitória Pelas mãos que trabalham E é quem a história Quero ver quem vai dar o troco Nessa gente que engana E faz tanto mal Porque a esperança não se cansa De esperar um novo dia A justiça dos homens e de Deus A partilha que faça dos teus Os nossos Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver O V da vitória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver da vitória Nossa Alegria Não é preciso desportir fartura Ela nasce da mistura De um tatá e um bumbum Nada além De um samba para se cantar O canto daqui, a força de lá Sem zala, brase, salve os orixas Na alma do povo Momentos de paz Herança de nossos ancestrais Tenho amor no meu batuque O terreiro é o meu lugar Minha terra, minha gente Meu tambor, meu patoar Tenho amor no meu batuque O terreiro é o meu lugar Minha terra, minha gente Meu tambor, meu patoar O gingado, a magia A proteção por onde andar Agradeço todo dia Salve, salve, sarapá O gingado, a magia A proteção por onde andar Agradeço todo dia Salve, salve, sarapá E comigo nessa canção A minha professora, a minha mãe, Tereza Pito Pode chegar Nossa alegria está aqui Pois ela gosta de um pandeiro e um candorim Não é preciso desportivo e fartura Ela nasce da mistura de um tata e um bum 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 Nada além De um samba para se cantar O canto daqui O canto daqui A força de lá Tenho amor no meu batuque O terreiro é o meu lugar Minha terra, minha terra, minha gente Meu tambor, meu patoar O gingado, a magia A proteção por onde andar Agradeço todo dia Salve, 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 sarapá Agradeço todo dia, salve, salve, saravá Agradeço todo dia, salve, salve, saravá Saravá Com raça defendo meu pavilhão No peito a marcação Herdeiro eu sou Na batida do tambor E com muita alegria, eu convido pra dividir comigo essa faixa Um amigo do qual eu sou fã Arrebente a Fred Piana Força do Corumbi Canta a comunidade Vem que vem Arrebente a Fred Piana Teu filho amanhã brinca Faz festa pra te exaltar Sou do Corumbi Tua história, meu samba Vai revelar Teu filho amanhã brinca Faz festa pra te exaltar Sou do Corumbi Tua história, meu samba Vai revelar O esplendor O esplendor Vamos lá E o mundo ainda não viu De reinos, de reinos De reinos e povos guerreiros Na negra correu-se De ouro e diamantes Foi abençoado esse chão Trabalho e dignidade Trabalho e dignidade No africano coração Na natureza Na natureza encontrei minha riqueza Da fauna, da fauna Da fauna, da flora Eu fui guardião Prontei nessa terra Preservação Olha o balanço Olha o balanço Danço no imbalo do meu barco Que a mandiga renova Minha fé Nos meus rituais Nos meus rituais Na magia Peço a chefe Danço no imbalo Danço no imbalo do meu barco Que a mandiga renova Minha fé Nos meus rituais Na magia Peço a chefe No dia a dia No dia a dia A arte era a tradução Da emoção Modelada pelas mãos A inspiração Transformou-se na alegria Chegou a Bahia Na xinga da capoeira Capoeira O meu sabor a essa cultura Fez nascer A gente abre o prazer E hoje Hoje com a bênção dos pampas Minha escola de samba Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Tendo o meu pavilhão No peito a marcação Herdeiro eu sou Herdeiro eu sou Na batida Na batida do meu pão Oh, 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 oh Teu filho amanhã Fica Faz festa pra te exaltar Lindo demais Lindo demais Tu curuvi Tu escguru ato Lanji Lindo demais Tendo o meu gurão E paga Vasco Lindo demais Tendo o meu pavilhão Portanto o meu pavilhão Tendo o meu pavilhão Sai da frente, a alegria vai passar Sou Mazar, overtista popular Nos palcos da vida, te faço sorrir Aplausos, lamento puro Sai da frente, a alegria vai passar Sou Mazar, overtista popular Nos palcos da vida, te faço sorrir Aplausos, lavei tu curuvim Hoje tem gargalhada, tem sim senhor Vou cair na folia, minha fantasia é feita de amor Pela arte, quis o destino, foco nas veias Um dom divino, no picadinho Fui aprendiz, o teu sorriso me faz feliz A cortina se abriu O maior dos caipiras surgiu Do interior paulista Pra todo o meu Brasil, a carrocinha levou O gado da madame, vendedor de linguiça Não vende salão, o checa da dor Não é puritano, ah, 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 ele é corintiano Está no ar, pra vocês escutar Laia, laia, nas ondas do rádio Piadas, 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 piadas Presidente Jamil, um beijo no seu coração, meu amigo Espelho, espelho pra gente se ver No beijo alegre No beijo alegre Encontro com você Vem me ver No cinema na janel Pedro em cena de novo Sucessos Sucessos Tá na boca do povo, atrás de um sorrisão, um final feliz encontrar, na estrela do meu carnaval. Minha madrinha Edna, corta a saudade, e a filha que sai da frente, a alegria vai passar, com a tarota de toda a bomba, nos poucos da vida, te faço sorrir, abraço, lá vem do Curubi, sai da frente, a alegria vai passar, com a tarota de toda a bomba, nos poucos da vida, te faço sorrir, abraço, lá vem do Curubi. Quem disse que eu não cantei? Alô meu parceiro Guilherme da Pena, chega mais, salve o Maurício, é um prazer embarcar com você nessa viagem, prazer é todo meu, bora pegar esse trem, vamos embora. É de manhã, depressa, vou pegar o trem, o trem que foi do Jaçanã, nos tempos de Adonirã, hoje mudou, da zona norte à zona sul, cantando eu vou, bem de manhã. É de manhã, depressa, vou pegar o trem, o trem que foi do Jaçanã, nos tempos de Adonirã, hoje mudou, da zona norte à zona sul, cantando eu vou, bem de manhã. Carandiru, que foi tristeza, ver brotar nova paisagem, no dia é ter gente que vai, gente que vem, Em outras viagens, Armênia ou ponte pequena, sinto o cheiro de biscoito, sinal da cruz, coreografia desse povo, vamos com Deus, vamos com Deus. É de manhã, depressa, vou pegar o trem, o trem que foi do Jaçanã, nos tempos de Adonirã, hoje mudou, da zona norte à zona sul, cantando eu vou, bem de manhã. Na hora que o metrô desce pra terra, que tira dentes, se coloca logo à frente, lembrando a luz, e numa outra estação. Vamos fazer igual de ação? Ah, trazia o trem, embalava a multidão, São Bento o Papa já ressou, aqui a missa, praçada-se é pra quem tem fé. Foi lá no pátio que surgiu, a capital da liberdade, é no Japão ou no Brasil? A capital da liberdade, é no Japão ou no Brasil? Ou é que tô com muito sono e tô viajando nessa história? É de manhã, depressa, arigatou, segura meu sashimi aí, por favor, parceiro. Só se for um tsunami de samba, nos tempos de Adonirã, hoje mudou, da zona norte à zona norte à zona sul, cantando eu vou, bem de manhã. Que bom chegar ao paraíso, ver a paulista Ana Rosa e a menina Mariana, é linda a vida aqui em casa, porém eu sigo, carregando a cruz que é santa. Praça da África, eu encontro um bom lugar, pra descansar, nossa senhora da saúde, diz que é São Judas quem vem lá. Sempre me lembro do que eu vi ao ver passar a concessão, já está chegando, vai com calma meu irmão, não precisa empurrar. Está na hora de desembarcar, pois esse trem que leva aqui, que traz dali e vem de lá, não para, pois São Paulo não pode parar. Não para, pois São Paulo não pode parar. No Chabaquara, sigo rumo a cantar. Próxima estação, Terminal Jabaquara, acesso ao Terminal Rodoviário.